E assim estamos de volta com mais um vídeo, mais um salmo, salmo do grande rei, o rei Davi, salmo 38 Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor Quem é que pode resistir se Deus castigar alguém na sua ira? Quem pode resistir? Ninguém, nenhum ser humano Porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu Não há coisa sana a minha carne por causa da tua cólera Nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado Aqui eu vejo o grande rei cheio de dores e sofrimentos físicos Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça Como carga pesada são demais para as minhas forças As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura Quantas loucuras cometeu o rei na juventude E ele diz aqui que tem chagas, talvez feridas Ferimentos causados provavelmente nas guerras e nas batalhas que ele enfrentou E como antigamente não havia os meios curativos que existem hoje Provavelmente ele estava aqui sofrendo muito com esses ferimentos Estou encurvado, estou muito abatido Ando lamentando todo o dia porque os meus lombos estão cheios de ardor E não há coisa sana a minha carne Provavelmente ferimentos Feitos nas batalhas, em algumas batalhas Pois Davi foi homem de guerra sua vida toda Estou fraco e muito quebrantado Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração Rugido Veja que situação, cara Muita dor Não havia os remédios para dores que temos hoje Não havia os antibióticos, antibióticos, antissépticos Não havia nem mesmo adipirona que nós reclamamos Que recebemos no SUS Que só recebemos adipirona Senhor, diante de ti está todo o meu desejo E o meu gemido não te é oculto, meu Deus Grande sofrimento do rei Davi O meu gemido não te é oculto, não De maneira alguma Deus conhece os nossos gemidos As nossas dores O meu coração dá voltas A minha força me falta Quanto a luz dos meus olhos até essa Me deixou Que padecimento Os meus amigos e os meus propincos afastam-se da minha chaga Todos aqueles que lhe eram próximos E os meus parentes se põem em distância Veja que situação Jamais eu prestei atenção nisso Eu já li este salmo várias e várias vezes Dezenas de vezes Jamais observei esta situação no rei Davi Que ele padeceu jamais Semelhante a de Jó Digo mais uma vez Não havia os meios de tratamento como os de hoje Não havia Então era grande o sofrimento Grande a dor que não passava Não havia medicamento para as dores Para as dores como se tem hoje E ele era um homem de guerra Um homem de batalha E ele diz aqui que estava em chagas Agora Mesmo com todo esse sofrimento Essa situação O homem ainda tem ânimo Para pegar na pena E escrever Os versos E deixar registrado Aqui a sua vida A sua biografia A sua busca por Deus A sua súplica por Deus É importante Que mesmo do sofrimento A gente faça Algo A gente levante A gente ergue a cabeça E a gente Deixe um legado Como Davi deixou Não ficou simplesmente Prostrado Sofrendo Se lamentando Orando A Deus Suplicando Sem fazer nada Pegou a pena E escreveu Pegue a pena Escreva a sua história Pegue a pena E deixe Um legado Também os que Buscam a minha vida Me armam laços E os que procuram O meu mal Dizem coisas que danificam Imagina Astúcia Todo dia Mas eu Como surdo Não ouvia E como mudo Não abri A minha boca Deixa As pessoas falarem Lá o que quiserem A caravana passa O cão ladra E a caravana passa É um grande ditado Que sempre tenho ouvido Por longos anos Assim eu sou Como homem Que não ouve E em cuja boca Não há reprovação Fico calado Só ouvindo Os males As pragas Que me jogam Que me rogam E o mal Que falam de mim Porque em ti Senhor Espero Tu Senhor Meu Deus Me ouvirás Porque dizia Eu ouvi-me Para que Se não Alguém Se não Alegrem De mim Quando escorrega O meu pé Eles se engrandecem Contra-me Mais uma vez A figura do pé Pé que resvala É pé que perde A posição Que perde o poder Entendeu? Aqui o mistério Senhoras e senhores Pés que resvalam Que deslizam Quando escorrega O meu pé Eles se engrandecem Contra-me Porque estou Prestes a cochear A minha dor Está constantemente Perante-me Meu Deus Porque eu Confessarei A minha iniquidade Afligir-me Por causa Do meu pecado Mas os meus Inimigos Estão vivos E são fortes E os que Sem causa Me odeiam Se engrandecem Os que Dão mal Pelo bem São meus Adversários Porque eu Sigo O que é Bom Eu sigo O que é Bom Veja a dignidade Desse homem Diante de Deus Não me Desampares Senhor Meu Deus Não te alongues De mim Não fique Muito longe De mim Muito distante De mim Apressa-te Seja Celere Em meu Auxílio Em meu Socorro Senhor Minha Salvação Que grande Texto Que grande Salmo Que grande Poema Que grande Vida Que grande Lição Que grande Instrução Desse grande Rei O Rei Davi Algo que Nunca Tinha prestado Atenção Sofrendo Com chagas Com dores Muitos Sofrimentos E ainda Ouvindo Pessoas Falarem Falarem mal Dele Criticarem E dizer Toda sorte De perversidade Contra 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 ele Até os Da própria Casa Ficaram Distante Dele Semelhantemente A Jó Mas em meio A tudo A pena Registra Sua vida Registra Seus momentos E deixa Um grande Legado Para todos Aqueles que Viriam Depois Meditarem E tirarem Grandes lições E não se Desesperarem E acreditarem Que ainda Há solução Mesmo em meio A tanta dor A tanto sofrimento Mesmo em meio A tantos inimigos Mesmo em meio A tantos falatórios De pessoas Falando mal De ti Falando contra você Te xingando Blasfemando Te humilhando Com palavras Ainda há Esperança Eu vou Deixar Um legado Vou deixar Registrada Aqui a minha vida Minha história Os meus momentos Tristes A minha busca Por Deus A minha confiança Em Deus Porque eu sei Que Ele me livra E Ele vai me livrar E certamente Aconteceu Porque Ele Terminou O seu Reinado Passando o cetro Para o seu filho Salomão Deixe um legado Apesar Da situação Que você Está vivendo Deixe Um legado Para outras pessoas Que virão Após você Valeu Muito obrigado Tchau 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 Bye